E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui Sky Horse Então, mano, é o seguinte, eu tô aqui no desafio que tudo vai se tornar lava, galera, sim E você deve tá falando, ah, duvida, 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 então, pera aí Tcharam! Meu Deus do céu, tudo virou lava, galera Ai, meu Deus, o que que eu mando? Vai ser muito difícil, eu acho, porque, cara, imagina se o cara tacar lava Eu vou achar que é um bloco, eu vou pisar, what the fuck, véi Mas, deixa o like nesse vídeo que é muito importante, bora pra partida, ver se a gente vai conseguir ganhar todas com esse desafio da lava Aqui, com o mundo de lava e tudo mais E é nóis, se inscreve no canal, caso você for novo, eu posto 3 vídeos aí no dia, 1h30, 7h da noite, também 9h da noite E partiu! Beleza, galera, vai começar aqui, mano, a primeira partida E vamos aqui, vamos então ganhar isso aqui, porque eu tô no pick, tá ligado, véi? Não importa qual que é o desafio, se é de lava, se é de lava, não sei, vamos ganhar isso aqui, moleque Bom, já conto com o like de vocês, como eu disse no começo do vídeo, mano, merece muito like esse vídeo Porque, cara, é um desafio muito difícil, velho Querendo ou não, é complicado demais, galera Mas, bora que bora E, véi, eu vou rushar igual uma louca nessa partida, sei lá, eu vou dar um rolezinho Bom, vamos que vamos já pegar esse moleque aqui, então E, mano, ô, ô, velho, você não vai rela em mim, mano, você não rela em mim Você não rela em mim, moleque Bom, beleza, já levamos um aqui Vamos que vamos pro meio, então Nossa, os BR já levou, né? Já levaram a porcaria do baú, né? Na verdade, já nem BR que fez isso, né? Foi um gringo, eu acho Olha lá Nossa, já tá fortão, cara, já tá o bichão mesmo Você é louco, tio Olha isso, vai matar com o machadinho Ele vai matar com o machadinho Mas também tem o esqueleto enchendo o saco, né? Esqueleto, filha da mãe Beleza, vamos começar Agora ferrou Agora eu me ferrei totalmente Ou não Ou não Ou não Que eu sou bom, moleque, eu sou bom Bom, beleza Ok, tem outro vindo aqui Esse aqui eu me ferrei 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 Me ferrei gostoso ainda, gostosão Não me ferrei, caraca Eu tô jogando muito bem, véi Não Mas que é um desafio da lava aqui e tudo mais Eu tô jogando muito bem Beleza, mano Para, filha da mãe Quem tá atirando ali, ó Achei você, né, amigão? Você mesmo Toma Pera, eu tenho arcoflash, tenho Ih, parça Beleza Ok, tá Vamos que vamos ali nesse moleque aqui, então Alô, tô ali, ó Uh, quase Amigão, só tem uma tretinha aí agora, viu? Calma Ok É com esse cara aqui que você tá tendo uma treta, véi E eu vou Eu tô tentando até te ajudar, véi Pra você ver como eu sou bonzinho, mano Morreu Falou Beleza, boa Mano, eu vou ganhar de primeira Eu não acredito, véi Juro, eu não acredito, mano Ou eu sou cagado, eu não sei Porque, mano, se alguém tacar uma lava em mim É a mesma coisa que falar Mata eu Tá ligado? Porque eu não sei onde tem lava É tudo de lava, mano What the fuck, mano Pera Matei Nossa, toma, moleque Seis kills logo de primeira, mano Pra começar o desafio E bora aqui, bora Então pra próxima partida Vai deixando seu like Porque, mano Olha isso aqui, velho Tudo de lava É difícil Beleza, galera Tamo aqui na segunda partida E vamo que vamo, então Começamos a primeira com o pé direito E vamo nessa aqui com o pé direito Com o pé direito Com o pé direito Com o pé direito Com o pé direito, moleque Vamo que vamo, então Beleza Começou aqui Já vamo pegar aqui os itens e tal Cara, lembrando que é desafio, velho Então se eu ganhar Ou se eu perder dança Vai pro vídeo Porque é um desafio Então bora Deixa eu vir aqui Rapidamente Rapedos Né Muito Rapedos Calma aí Boa, galera GG, mano Deixa eu tacar aqui, então Swiftness Sweet dreams Make your friends Are in the mess Nossa, o cara canta muito, né, galera Na moral Mano, por que que eu falei Sweet dreams Sendo que é swiftness What the fuck, né, mano O cara é muito louco Beleza Vamo que vamo E aí, mano Ô, peladinho Aí você tá me tirando, né, peladinho Aí você tá mostrando Que você é um idiota, né, peladinho Você quer correr peladinho Aqui, ó Ó o outro aqui também Ó, ó Esse aí não tá peladinho Mas morreu também Eu sou bau, mano Eu sou bau Fala que eu sou bau Ninguém acredita em mim Ali, ó Ó o outro também, ó Fazendo Viveu ainda Ah, eu vou respirar fundo Aí você fala Não, aí Pera Calma E aí, meu friend Falou Beleza Matei Opa Deixou um full dima pra mim aqui, mano Não, isso é um amigo mesmo, véi Isso aqui é um amigo de coração, mano Da hora, tá ligado Bom, beleza Olha aquele caralitão Vamo pegar ele aqui E aí, parça Suave Volta aqui, parça Vou ter que tacar o enderpull lá na frente Você Ah, mano Caraca, hein, véi Boa Matei mais um Mano, que isso Eu tô, tipo, jogando muito Hoje é meu dia Hoje é meu dia, moleque Beleza Falta levar três caras E, mano Bora que bora Esse desafio aqui é muito insano, véi Juro que eu tenho muito medo de alguém vir Tacar uma lava em mim Para, música chata Mano Joga isso Sei lá, é isso Jesus Que música do demônio Sério Eu odeio essa musiquinha Não para de tocar a música Ai, parou Ufa Beleza Tem um cara aqui, ó Ó Falou, amigão Matei Beleza Tem outro ali, ó E aí, parça Olha isso aqui, mano É lava É tudo lava Eu não sei mais o que, é normal Beleza Calma Ali, ó Olha o outro ali, ó Eu tô comendo a calma enderpeel lá E bugar o bloco como sempre, né Nossa, será que eu vou fazer seis kills de novo, mano Que que é isso, véi Não importa, mano O cara joga muito, mano Seis kills De novo, mano Meu Deus do céu Bora que bora, então Pra próxima partida Tamo jogando muito nesse desafio da lava E, cara Eu estou com o pé direito Yee-haw Beleza, galera Vai começar aqui, mano Outra parte de Sky Arts Cara, a gente tá jogando muito isso aqui Juro Os desafios aqui tá insano Bora que bora, então Velho Esse mapa aqui é muito pequeno Então a gente ia ter que pegar os melhores itens aqui Rapidão Né, tipo, mano É tipo assim É muito rápido mesmo Calma Boa Já tô fodinho, mano Não Falta acho que a calça, mano Boa Ah, pera Ah, não Boa Levei, mano Falou, parceiro Tentou pagar de bom Mais um Deu muito certo, amigão Beleza, calma aí Boa, pessoal Vamos que vamos então Dar uma ruxada O cara ali tem toda aquela De prima Mas não deu muito certo Boa Vamos aqui, então Pera, pera, pera Ah, tá lagado, mano Boa, calma Cadê o cara? Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ai Ô Para com isso Tá maltratando eu Cara chato Babaca Nossa Que ser humano Grosso Né, gente Olha isso Para de tirar em mim Vem cá Se for homem Vem Vem Com arco e flecha Até eu consigo, amigão Vem Vem cá, vem Youtuber É, youtuber Sou youtuber Por quê? Não gosta? O que que foi, João? Vem logo contra mim Ah, cansei de você Sério Você tá me enchendo a paciência, amigão Boa Hum, matei Beleza Galera A situação do cowboy Está ficando meio tensa aqui Porque Não, tô com muito item Escutando o balão abrir Lá no meio, bora Tô com pouca vida, tio Se o cara tiver full diamante Aí ferra meu rolê Não, tá não, tá não, tá não Bora 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 Ganha mais uma Ganha mais uma, moleque Ganha mais uma, moleque Meu Deus do céu Mano, eu tô jogando muitos aqui Quatro kills Quatro kills, moleque Mano, nossa GG, tio Bora aqui, bora então Para outra partida Sério, mano Se você ainda não deixou o gostei Nesse vídeo, mano Aquele like safado Eu vou ficar muito triste, sério Mano, esse mundo de lava É muito bonito, né Agora que eu tô olhando aqui Mas, mano Bora aqui, bora Para outra partida Beleza, galera A gente tá aqui no mesmo mapa Da outra partida Não sei É, eu acho que é Mas, mano Eu gosto desse mapa Então bora de novo Tamo jogando muito bem Né E esse mapa aqui Como eu disse pra vocês A gente tem que pegar os itens rapidão Né Né item Podia vir um item rapidão aqui Boa, beleza Pegamos rapidamente Rápidos Pera Se a gente enrolar aqui, cara É pedir pra morrer, galera Ok Bora, galera Vamos que vamos Até que tem player aqui Eu tinha visto, véi Oxe, o cara nem veio aqui, tio Beleza, né, mano Beleza, beleza O cara O cara fugiu já Vamos, ok Vamos que vamos Ali, olha Ali tem um cara Ali tem um cara Ali tem um meliante Calma aí Tipo aqui assim, tá ligado Ó, falou, amigão Tamo junto Ok Ali outro, ali, ó Oi, tudo bom? Oi, menininha Oi, menininha Beleza Calma aí E aí, parça Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Opa, opa, opa Matei Uou Mano, tamo jogando muito isso aqui, véi Que isso Pera Toma Boa Calma, galera Ó, tô vindo ali, ó Putz, cara Burro Jesus Matei Boa Será que eu peguei a 4 kills novamente aqui nessa partida? Sério? Mas é tipo, é muito sério mesmo Calma Peraí Boa, galera Tamo no meio, véi E aí, fião Suave Vamos, galera Vamos, galera Vamos meter o combinho nele aqui pra não ganhar Com o pé direito de novo nesse mapa Porque eu amo esse mapa Então, mano É sem progresso Não tem como eu perder nesse mapa, mano Esse aqui é o meu mapa Entendeu, moleque? É o meu mapa Não é seu mapa É o meu mapa Mano 4 kills de novo esse mapa GG, cara Sério Tá muito epic esse vídeo, véi Bora pra próxima Beleza, galera Tamo aqui em outra partida E bora que bora Então tenta ganhar isso aqui Espero que dê tudo certo E tudo mais Estou no pique Para ganhar essa partida Vamos que vamos Calma aí Aqui Sai, grama Ai, meu Deus Eu penso que é lava, mano Meu Deus Há muito mês, eu juro Esse já fica muito complicado Meu Jesus amado Bom, deixa eu ver aqui Botar aqui as coisas E aí, bauzinho suave Beleza, galera Vamos pegar aqui, mano E vamos sumir Tá ligado? Sumir mesmo Eu tô aqui a regeneração E não pegou, né? Vocês perceberam Mas não pegou, né? Não pegou Se não errar com isso aqui Eu não sei o que eu sou Juro Matei, pelo menos Não morre, ó Matei Agora matei Matei? Matei Oxe, como que eu matei e voltei? What the fuck, mano Eu sou tão bom Que eu bugo o jogo, véi Nossa, mas deu uma guspida Agora no meu microfone Que eu acho que, mano Ele sentiu Ele achou você nojento Porco Porque, meu Deus Pera Matei mais um Boa Calma aí Calma aí Que a pregula Tá ficando Oxe Tomou um tirozinho Só de leve, né, mano? De quebradinha Aquele tirozinho Pá Que foi o tiro fatal Moleque Bom, galera Beleza Vamos nesse cara Que tá paradinho aqui, ó A paradinha A paradinha Nossa, que tá bem lá Oi, oi Nossa Se esse aqui não tiver lagado Eu não sei o que eu tô Pera Levamos Boa Calça Dele aqui Boa, galera Perfeita, mano E aí, mano Suave Pô, você tá vendo o cara lá, hein, véi E aí, parceirinho Suavantes Hein? Hi, guy Boa Opa Toma faria resistência Ali, ó Boa Ai, não Na costa, não Na costa, não Na costa, é pilantrage Nossa Que combo, mano Nossa, o cara Mano, eu juro Eu tô jogando muito, véi Sério Eu quero Mano Que isso, véi Calma O cara chato, tio Tá mais lagado que o Sei lá quem Tá com isso aqui em mim Power E aí, mano Nossa, você não tá de machado, né, véi Falou, mano É nóis, tamo junto E eu tamo com seis kills Seis kills, moleque Ainda falta três players Não, sério Esse vídeo aqui merece, tipo, muito like mesmo, mano Ai, não importa o desafio, cara Eu tô sempre ganhando Bom, beleza Tem lá umas ilhazinhas pra lá Não tem ninguém Deixa eu ver se eu acho outros players Que meio que eu não tô achando, né Os caras tão meio que escondido Hum, cadê os caras, galera? Ali Achei o nick Ó lá Isso, vai lá, vai lá Beleza Achei um cara já Ok Já achei um Beleza Tá, amigão Tá, amigão Boa Beleza Calma E também tem arcoflash Pelo que eu tô percebendo, véi Ó lá, ó lá, ó lá Ah, mano Mas também é tenso, né, tio Porque eu quero muito acabar logo essa partida O cara não vai vir pro rush, véi E o outro que falta eu não sei nem onde tá Pra começo de conversa Caraca, tá tenso, juro Toma Toma Ah, ferrou Ferrou mesmo Sério Vou ter que esperar dar refil no baú Porque senão o cara vai ficar enchendo meu saco ali, véi Ele não vai, tipo, fazer nada Pronto Será que vai refilar aqui? Ah, não refila, né Que é baú colocado Porcaria, mano Bom, bora lá Pera E aí, parça Sabe Sabe você é quem, véi Não, não Sério Sai daqui, vai Morre O que é isso? O cara me bugando Sai Morre Meu Deus Aleluia Matei Deixa eu ver aqui Bússola, bússola Isso, bússola Eu quero isso, galera Isso, bússolazinha, mano Boa Tá com isso aqui Vamos montar a bolsa Vamos pro cara Que falta Mano, vou fazer oito kills Eu não tô nem acreditando Se eu ganhar essa partida, né Óbvio Calma Pera, pera Meu Deus Calma aí Boa, galera Mano, tô com muito medo Sério Porque se o cara vir com lava Ferrou Literalmente Cadê ele? Cadê ele? Tá lá Tá lá o meninão Moleque Bora Tá retão aqui, ó Só não sei na onde Mas tá retão Nossa, tá lá embaixo Olha isso Aí eu pergunto, né Por que faz isso? Ah, buguei no bloco E aí, mano Sobe Vai, oito kills Vai, oito kills Pra terminar o vídeo com Mano, com o pé direito Sério Oito kills Mano, faltou quatro players Eu matava o servidor inteiro Meu Deus do céu Mas, galera Seguinte Eu vou terminando o vídeo por aqui Foi um desafio bastante fácil, né Se for ver e tal Eu consegui ganhar e tudo mais Se vocês gostaram Deixa o like que é muito importante Comenta em desafios Se vocês querem que eu faça aqui E, mano Me segue nas redes sociais Na descrição Twitter, Facebook, Instagram E sempre chat E o page do canal Tem também o aplicativo do canal Pra Android Se você baixar e não perder nenhum vídeo, beleza? Tá tudo aí na descrição E, mano Se inscreve no meu canal Caso você for novo Eu posto três dias por dia 1h30, 7h da noite também 9h da noite, beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau!